E aí, clã Chaldão aqui, hoje a gente tá voltando com Dead Cells, estamos jogando o DLC Return do Castlevania, hoje a gente pretende enfrentar o Drácula, né, e tentar vencer e mostrar o final, vamos lá? A gente tá com uma build legal, de brutalidade, né, tá tudo no máximo, a gente tá com duas arminhas amarelas, um choquinho, a data, tudo que a gente tem que fazer é derrotar o bicho, mas é difícil, hein, nossa, é muito difícil, mas vamos lá, dessa vez eu, eu vou ir Master Keep, chamar o último bioma, o bioma onde a gente vai encontrar o Drácula, os amigos aí do Discord revelaram que tem essa escada, invisível aqui, bem antes da sala do Drácula, e essa área secreta tem duas skins do jogo, a gente... foi muito quase, muito bem, tudo bem, não tem problema, tudo bem, não tem problema, ah não, os morceguinhos, usamos uma poção até agora, nunca fomos tão bem, conseguimos passar da primeira fase, e agora que a coisa complica consideravelmente, porque ele tem uma segunda fase, e a gente não pode carregar nossa poção, sem nada, foi bom, porque a gente bateu nele tão rápido, derrotamos ele tão rápido que ele nem soltou os raios do chão, agora se a segunda fase é em plataformas, eu não gosto, eu não gosto, carregar, carregar, a gente jogou pra fora da plataforma, tudo bem, agora não é bom, vai soltar uns raios aí, raios, senão bolas de fogo imensas, vai de olho, porque ele vai dar um dive, e não deu tempo, morcegos, Ah, não! Opa, deu, eu nunca fui tão longe, confesso. Olha, conseguimos derrotá-lo, que maravilha! Tem um finalzinho aí, animaçãozinha, vamos assistir. Olha só que legal, o castelo está ruindo. o prisioneiro aí, o prisioneiro aí, pronto, qual o card e o Richter? Eu confesso que aprendi o nome do Richter, esses dias do jogando DLC, eu nem tinha a menor ideia. Ó, Rampar e Clearer, tá aí a prova que foi a primeira vez que a gente fez, conseguimos o Ativement, tá aí! DLC maravilhosa do Castelvania para o Dead Cells, para quem é fã do Castelvania é um negócio sensacional, altamente recomendado. E aí, a gente ficou uma semana tentando derrotar o Drácula, então finalmente a gente vai conseguir soltar o vídeo. Desculpe a demora! E vamos voltar para as outras gameplays, as pessoas pretendo fazer a Momodura 3. Achei baratinha na Steam. Fica assim então pessoal! Gostou da nossa gameplay de Dead Cells Return to Castlevania? deixa o like, se inscreva no canal, durante nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroid, banho e recomendações. esse é um roguelike, mas é um jogo indie. Foi altamente recomendado também Dead Cells, já tem uns anos, é muito bom! Não sei se eu mencionei, deixe um comentário, porque a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, talvez eu tenha feito isso pela segunda vez, não tem problema! E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva amizade! Já era! Precisa de um dano maior que esse aí! Agora deu tudo certo! Ah! Ah não velho! Puta injustiça! Tomamos hein! Que bosta cara! Que bosta velho!